Olá, amigos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a um vídeo especial do nosso Orquidário Elysium, aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Muito obrigado por terem adquirido, pessoal, este vídeo especial de técnicas profissionais de superfloração e de superbrotação, certo? São técnicas muito importantes, muito interessantes e, ao dividir isso com vocês, vocês também estariam me ajudando muito, certo? Muito obrigado, de verdade. Bom, estas técnicas que nós vamos apresentar para vocês hoje, pessoal, cabem apenas para plantas adultas, certo? Nós iremos instigar as plantas a nos dar o seu máximo em brotação ou em floração, certo? Isso vai depender de vocês, ou seja, assim que a flor cair, você vai decidir qual das técnicas vai usar, se será a superbrotação ou a superfloração, certo? Estas técnicas são muito importantes seguidas passo a passo e eu já comentei em alguns vídeos anteriores, mas esse é o vídeo especial, certo? Obrigado por adquirir. Vamos, sem delongas, então, iniciar com a técnica de superbrotação de orquídeas, certo, gente? O que você vai precisar para esta técnica de superbrotação, certo? Você vai precisar de uma colher de café para meio litro d'água e meia tampa de garrafa de leite de magnésio. Eu não posso falar nomes, pessoal, dos produtos porque os direitos autorais não permitem, certo? Mas esses são os princípios ativos que você encontra em pó e em garrafinha nas farmácias e também nas casas de agropecuária, certo, gente? Bom, esta planta aqui, certo? Já foi submetida ao procedimento de superbrotação. Ela tinha uma frente só e assim que ela terminou de florir o ano passado, esse ano, desculpe, é, perdão, ano passado, eu já comecei, então, a fazer a técnica de superbrotação e ela já está começando a ficar com duas frentes, certo? Um broto aqui, como vocês podem ver, e outro brotinho grande mais aqui na frente, certo? Ou seja, ela já duplicou a frente. Vamos iniciar. Antes de qualquer procedimento nós iremos molhar a planta, pessoal, hidratem bem o substrato, certo? Deem uma boa borrifada em toda a planta, ok? Bom, vamos lá. O adubo que nós vamos usar tem a numeração 30, 10, 10, 30, 0, 0, 30, 0, 15, enfim, o primeiro número tem que ser 30, pessoal, o nitrogênio, que é o princípio ativo mais importante para a brotação de uma orquídea, certo? Nós iremos, então, molhar a planta com água, certo? Eu já molhei, hidratei bem o substrato e agora nós vamos lá com o molhar bem as raízes, pessoas, nitrato de cálcio e o leite de magnésio que já estão diluídos aqui neste meio litro d'água. Percebam como é, pessoal, vai escorrer, deixem escorrer bem, certo? E depois de uns 10 minutos, vocês podem já começar, então, a inserir o adubo de floração, de brotação, certo? Insiram o adubo de brotação, 30, 10, 10, insiram bem, pessoal, podem passar nas folhas também, certo? Tomem cuidado para não respingar em flores que queimem. Ok, pessoal? Esta é a técnica de superbrotação, ok? Nitrato de cálcio mais magnésio mais 30, 10, 10, NPK, certo? Dá resultados muito bons, gente, eu trouxe aqui para vocês, ó, este aqui eu peguei este ano passado, fazem três meses que eu plantei e já comecei a colocar e, surpreendentemente, nós temos muitos brotos dentro do mesmo vasinho, ok? Bom, sem mais delongas, então, pessoal, vamos passar para a técnica de superfloração. Deixa só eu trocar aqui os vidrinhos do adubo. Bom, a superfloração, gente, é em outro momento da planta. Assim que ela terminar de dar os brotinhos, certo? Que eles estiverem nesse ponto aqui, certo? Quando os brotos estiverem nesse ponto aqui, se você não fez a superbrotação, certo? Não pode usar os dois procedimentos no mesmo ano. Escolha. Se você for fazer a superfloração, quando o broto chegar neste ponto aqui, certo? Nós iremos fazer a técnica que consiste em nitrato de cálcio, certo? Sem o magnésio, somente o nitrato de cálcio. Uma colher de café para meio litro d'água, certo? Fiz aqui em uma quantidade menor. E com o brotinho vai sair, pessoal, certo? Vocês deem um banho bem grande de nitrato de cálcio no substrato, certo? E deixem a planta assim, ok? Depois de 20 dias, certo? 20 dias, pessoal. Aguardem os 20 dias para começarem a técnica. Vocês irão, então, pegar o adubo 9, 45, 15, certo? 50, 9, 50, 10, 15, 45, 10, enfim. O segundo número para floração, o segundo número deve ser maior que 45, certo? Que é o fósforo. Vamos induzir o fósforo, então, certo? Depois de 20 dias, nós iremos, então, passar o adubo. Vocês vão parar de fazer essa técnica. Quando o broto chegar neste ponto aqui, vocês parem de fazer a superfloração, parem de passar o adubo de floração. A partir daqui, ela não vai mais absorver, certo? Está dentro do bulbo e ele está se formando. Podem ver que tem uma espata ali, que é aquele saquinho, né? No meio que vêm as flores. E quando o broto chegar do tamanho quase adulto, você vai cortar, então, a superfloração e vai só continuar passando o adubo normal 20, 20, 20, certo? Olhem o início de tratamento e o fim. Nós iremos começar a superfloração neste ponto do broto e acabarmos neste ponto do broto, certo? Quando ele não estiver formado totalmente ainda. Nós iremos, então, depois de 20 dias, iniciarmos a técnica, certo? Então, vamos sempre borrifar mais nas raízes, certo, pessoal? O adubo de floração bem borrifado nas raízes, uma vez a cada 10 dias, depois do banho de nitrato de cálcio, certo? Não pode perder a data. Sempre tem um calendário com vocês, pessoal, para não se perderem nas técnicas, certo? Pode molhar bem o substrato com o adubo químico, porque ele não vai permitir que a planta queime, certo? Bom, quando chegarmos, então, neste ponto do broto, nós suspendemos todos os tratamentos e iremos aguardar e apenas hidratar as plantas e a cada 15 dias o adubo de manutenção para que, então, elas venham a nos dar essa superfloração e superbrotação. Pessoal, superfloração funciona muito bem, viu? E as plantas de cachopa recebem isso de uma forma muito bacana. Elas realmente têm resultados melhores. Elas apresentam um maior número de flores e também maior qualidade e durabilidade, certo, amigos? Muito obrigado por terem adquirido este vídeo. Eu espero que lhe faça muito feliz essas técnicas e que suas plantas fiquem maravilhosas como vocês que cuidam merecem, certo, amigos? Muito obrigado, tenham um feliz 2017, agora nesse início de ano que se vem e cuidem bem das suas orquídeas, ok, pessoal? Um abraço a todos!